Música Música Éathidoo áasıninjil, sollatthaan theriyan O'n nála kandu tóngal, edukkun puriyan Olahamê namakutthá, nê kúra irunditá Sorghamê thorakutá, ó kúra naranditá Osoirellá, inaikku rá, ondolí sáanjjitá Sceragundá, molakitá, ongkaya põdujjitá Oruváthta kúra, inangu solunga têvay illa káadil irudá Piriyáadu, enná, yeppodú, nê thá, nenapkul Qorayáadu, unná, ninjjodú, sêrtthé, marakkul Piriyáadu, enná, yeppodú, nê thá, nenapkul Qorayáadu, unná, ninjjodú, sêrtthé, marakkul Qorayáadu, unná, ninjjodú, sêrtthé, marakkul Qorayáadu,�ná, ninjjodú, sêrt, marakkul Qorayáadu, unná, ninjodú, sá, macu ipadú E aí Não há nada, não há nada, não há nada Não há nada, não há nada, não há nada Não há nada, não há nada, não há nada Obrigado 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 Obrigado